Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de God of War E hoje mano, a gente vai voltar aqui pesadão, beleza? Continuando na fase onde a gente parou no vídeo passado Tô falando baixo porque minha filha tá dormindo e eu não posso acordar ela porque é muito difícil ela dormir, beleza? Então espero que todos vocês aí curtam o vídeo, beleza? Deixa aquele likezão pesado e mano, já se inscreva aí no canal Que é isso que é o importante, né mano? Se inscrever aí pra você nunca perder nada, porque todos os jogos que lançar aí agora eu vou estar trazendo pra vocês aqui Bora moleque Cadê? Cadê? O túnel? Cadê o moleque? O moleque vazou mano Ah, o túnelzinho Ainda bem pra mim Beleza, mas a gente passou ali na O que a gente acha? Enquanto você do outro lado Caraca mano, o bagulho tá fervendo Pegar uma vida aqui Pegar uma vida aqui Vamos ver isso aqui Será que tem que empurrar? Tem que empurrar né Boa, ah, ganhamos Cheguei moleque, chega aí Porque a gente tem que vir aqui Se parou aqui é porque a gente tem que vir aqui Ah, tem outra pedra aqui É isso Não sei mano, não sei mano Presta atenção moleque, garoto Presta atenção garoto Cara, nós estamos indo do topo também Olha, tem uma escada ali mano Uma escada aqui, Lu, é uma escada Toma ali, olha o lobo Olha o moleque, tem que tentar o catiço Tá velho Pensa não moleque Eita mano, o bagulho tá O bagulho tá meio torto, não tá não? Caraca, que lugar sinistro mano Esse negócio tá torto mano Olha só O bicho é brabo, né, véi? O que tal é essa diversão? O bicho é brabo, né, véi? Tá doido. A gente vai descer aqui? Não. Estamos presos. O que é isso, hein? Será que ainda falta muito? Eu não sei. Acha que volta a caixa de novo? Com certeza. É só olhar pra cima, né, mano? Caramba. Sim. Tá agora prepara-se. O bichinho solta o lobo, mas o lobo dele é sinistro. Agarrou de novo, véi. Que susto da pinga, véi. Cara, eu vou ter que tirar uma thumb aqui, galera. Não vai ter jeito não, mano. Tem que tirar uma thumb aqui, mano. Onde é que vai no modo foto? Aqui, ó. Modo foto. Nossa, olha isso aqui, véi. Vou ter que tirar uma thumb. Pera aí. Bora. Bora continuar. Vai, esse moleque é doido, véi. O porradero vai rolar, véi. Tá doidão. Sobrou nada, viu? Sobrou nada, parceiro. Puxa, é brabo demais, doido. Tu é maluco, sobrou nada, vai, 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 vai. Bora, doidão. Você viu o tamanho do gorila, mano? Acho que estamos seguros. Parece que sim. Vai? Depois de espalhar as cinzas da mamãe? E aí, o que acontece? Nada acontece. Nós vamos para casa. É isso? A aventura acaba? Por enquanto. Nós temos muito a fazer. Você tinha razão. No barco, depois de cortar a última árvore. Você disse que sentiu que algo mudou. É verdade. Nosso lar não é mais cedo. Mas vai voltar a ser. E devemos continuar seu treinamento. Tá bom. Ó, estamos chegando no topo, hein? Tá perto do topo, mano. Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Acalme-se, garoto. Fique atrás de mim. Espírito. O que você acha, mano? Ah, mano. A thumb vai ter que ser aqui, galera. A thumb. Super ruim. A thumb vai ter que ser aqui, mano. Bora. Acho que deu, hein? Mano, é difícil acertar esse bicho, hein, velho. Olha isso aí. Caraca. Minha nova voz da penha, viu? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Isso foi intenso. Aconteceu um bagulho muito bizarro, um bicho gigante, o moleque fala, isso foi intenso. Você tá doido moleque, eu ia cagar nas calças se fosse eu. Pressione B para pegar cristais explosivos, segure LT e pressione RB para arremessar. Tá, mas cadê o cristal? Ah, tá aqui. Vem comigo moleque. Não acredito que a gente enfrentou um dragão. Eu tava mirando nos olhos, mas perdi o apoio. Será que eles moram aqui? Vieram depois que os gigantes saíram? Ou os gigantes saíram por causa deles? Garoto. Chega de vergonha. Espira. Vamos atrás do dragão, mano. Verdade. Esse dragão não vai fugir de mim, não. Parece que tem alguém gritando. Olha isso aí, velho. Olha o dragão aí, ó. Espere. Eu te acalte. Não, Sindri. Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos. Posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Bate na direita. Acho um. Espere meu sinal. É agora, hein? Nossa, galera, ó. Aqui que vai ser a thumb. Pronto, mano. Tiramos a thumbzinha. Bora, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos lá, né? Épico, mano. Isso aqui é épico. Nossa senhora. Nossa, mano. Eu tava esperando por esses momentos, velho. Tava esperando, velho. Polícia, polícia. Como é que eu vou matar esse bicho, velho? Eu queria uma porrada, velho. Ah, tem que tacar o bagulho nele. O negócio não explode, velho. Ah, explode sim, explode sim. Vamos usando, moleque. Corre, 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 então. Corre, 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 então. Bom, mano. É agora, né? Não, isso é agora. Não, isso é agora. Sai, 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 sai. O bicho não tá me segurando, velho. Nossa senhora, mano. Por que eu vou pegar esse cristal aqui, mano? Só pecar nele lá. Caraca, mano, eu tô tomando uma surra, velho. Nossa, com certeza a gente vai tacar ele ali, mano. Com certeza a gente vai tacar ele naquele cristal ali. Ah, velho, o negócio, velho. Vamos ali. Agora o pai defendeu. Não explode, não? Não explode, não? 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 Tchau. Toma ali. Toma ali na cara. Isso aqui tá épico, Viano. Toma ali na cara. É agora, hein, meu parceiro. Tem ela na outra mão, velho. Poxa, a mão dele tá lá em cima. Rapaz, velho, que bagulho louco, mano. Eu tô mais impressionado com o momento. Ah, vai fugir, mano? Não foge não, doidão. Tem uma hora que não acerta, né, velho? Ai, tem uma hora que quica. Segure para bloquear a zona. Tchau. 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 Ah, vai até a bora, mano Mano, eu tô quase morrendo, velho Não sai vida dele aqui, mano Tô tentando arrumar um jeito aqui Como eu morri, mano Corre, doidão Boa, acertei É agora, hein Agora, 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 agora Sabia que ele ia acertar nisso aí, velho Bichinho Bichinho Bagulho, Roku, tá? Meu Deus do céu, mano Mas, mas, mas Ninguém mata um dragão há muitos séculos Desde o grande abate da Serpes E se não estou enganado, fizeram isso por mim Está enganado O dragão estava no caminho, só isso Pode negar se quiser, mas você me salvou E isso deve ser compensado O que é isso? Flechas trançadas de visco, mais firmes que rendam Com peso perfeito Obrigado Tá bom Espera Isso não Vocês viram meu irmão de novo? Sim Ele falou que você perdeu o talento E que eu sou egoísta Não, imagina Que eu prefiro aparência Não Do que praticidade Que sou pretencioso Não E tenso Inquieto Eu sei o que ele pensa Mas eu não ligo mais Queima isso Não tenho tempo pra isso Não Não Não, 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 não Espera 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 Eu tenho uma ideia melhor O que? Só quero uma presa daquele dragão Cuidado onde você pega... Ah, esquece É tão nojento Tão, tão nojento Tão, tão nojento Vai assistir Perfeito Isso vai servir Vamos ver o que esse cara vai arrumar Eu não vou encostar nisso Segura pra mim É só passar isso na corda do arco do seu filho Vai na minha Patrões O arco Duas vezes já basta Ah, com cuidado Bagulho agora pra destruir aqueles lugares ali Que a gente não conseguia entrar Lembra? Massa Vamos ver o que tem pra nós aqui Vamos meter o pé Deu pra dar uma mexidinha no machado aí Como é que ele ficou Olha lá Maiorzão, né? Bora, moleque O moleque já tá aqui dentro Bagulho doido, né, mano? Você tá com o creitão Peraí Agora vai dar pra gente pegar aqui esse baú tudo Lembra? Lá na casa da bruxa Que a gente não conseguia passar nos negócios Era isso? Deu É, poderoso Contra o único galvo Beleza Bora, moleque Sobe Sobe na cacunda do pai Sobe na cacunda do pai A gente tem que chegar até o topo dessa parada Pra poder levar o negócio da mulher, né, velho? E a gente tá atrasando aí, mano Também um dragão no meio do caminho Vocês querem o quê? Um dragão no meio do caminho Nós temos que matar, né? Tomara que tenha muito mais, mano Hum, pensei que era pra quebrar ali O que aconteceu ali, hein, mano? Que não quebrou O que a gente tem que fazer, hein? Vamos ver se é isso aqui Bora, moleque Toma cuidado Você que tem que tomar cuidado Você tá falando com o Cleitão Razoável Tipo, no elogia também não Moleque pra eu mandar bem Mas no elogia não Porque senão ele vai ficar se achando Quebrou nada Bora, moleque Não, 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 não Cadê? Cadê? Vamos ver como é que a gente vai chegar lá Aqui não é Temos que parar pra pensar agora Vamos ver como é que a gente vai chegar lá Pai inteligente, né? Acho que não Agora ficou presa do outro lado Hum Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó Pai inteligente, né? Pai inteligente, né? Pai, o diabo é isso? Pai, o diabo é isso? Taca treco ali, mano Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí A gente tem que ler aquele bagulho ali, mano Vai ter jeito não, a gente vai ter que ler Chega aí, meu compadre Antes eu vou subir ali, né? Pra ver o que que tem Que ali deve ter alguma coisa, com certeza, mano O intenso é que eu tenho medo de ir pra um lugar E depois de não ser só um lugarzinho, tá ligado? Ah, era só um lugarzinho mesmo Era isso que eu queria Boa demais pegar Eita de achar, eita de achar Que isso é isso? Tinha nada aqui, não? Cadê? Onde está o restante das runas? Agora eu fiquei com vontade de achar as outras Ó, tem uns baú lá embaixo, mano Agora eu fiquei com vontade de achar Ali, ó, tem mais uma ali, ó Consegui achar as três Vamos pegar isso aqui Mais uma maçãzinha pra nós E agora sim a gente vai meter o pé, mano Bora, moleque Bora, que a gente tem muito caminho pela frente ainda Aí voltando aqui A gente tem que subir aqui Vamos ver o que que nos espera, mano Com certeza vai ter porradeira aqui, mano Olha, o Kumi Falta tão pouco agora É, mas com certeza não vai ser fácil Sua aljava A alça quebrou quando enfrentamos o dragão Não faz mal Eu carrego Pare Uma aljava quebrada vai te atrasar Aguentamos a dor Não equipamentos com defeito Isso vai servir Perderou? Sim Vá Barabo, né? Ande com cuidado Continua a ferir Segurou o cara Segurou o cara, mano Segurou o cara, mano Suba pra ninguém Acabou Acabou mesmo Sobe aqui, moleque Tem alguém lá dentro, mano Deixa eu passar por aqui Só pra ouvir um negócio Eu vi que tinha uma passagem É, tem que subir mesmo Bora, moleque Caramba, tá no topo, viu, meu parceiro Olha, floresceu lá embaixo Eita, mano, quebrou Oxi, é mesmo, véi O cara tá vivo, doido Você não é o homem mais inteligente, viu? Também sou mais inteligente que os mortos Uma mão lava os... Me digam onde eles estão E eu falo com Odin Seu pai não vai me libertar, Baldo Nem vai deixar que me mate Você não tem nada a me oferecer Então pega as suas perguntas Suas ameaças e esses dois inúteis E se manda Quando ninguém estiver olhando A gente vem pegar o seu outro olho Não se esqueça A gente tá mesmo, né? Bagulho doido, hein, parceiro O cara tá vivo, meu parceiro E agora? O que nós arruma? Sendo que o cara tá vivo Porradeiro de novo, né? Porra, porque o porradeiro Que aquele cara ali foi insano demais Viu, meu parceiro? Ah, é por falar neles Um homem tatuado e uma criança Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo Mas a gente os viu saindo Faça o que eu disse Ele não sabe O cara virou uma árvore, doido Quero que continue assim Ah, quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes E todas as criaturas dos nove reinos Conheço cada canto dessas terras Cada idioma Cada guerra Cada trato já feito Me chamam de... Mimir O homem mais inteligente e vivo E sei a resposta pra cada pergunta O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas Mas Odin me prendeu aqui a... 109 invernos Eu sou esperto Posso descobrir Prometo Mas, com o tempo Não tinha ninguém Como eu falei A mãe dele morreu Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto De todos os reinos Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho O pico mais alto dos reinos Não fique em Midgard Fique em Jotunheim Reino dos gigantes Não! Ela não quis dizer isso Dê uma olhada É a última ponte conhecida pra Jotunheim em todos os reinos Vê aquela montanha? Com os dedos de um gigante tocando o céu É o pico mais alto dos reinos Não aqui Não dá pra usar a ponte? Temos uma Bifrost Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes Bloquearam essa com uma runa secreta Se ainda existe, só um gigante pode saber E todos eles deixaram Midgard há muito tempo Sim Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá E pra sua sorte A minha agenda está livre Vamos pra Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça Como é? Odin garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui Felizmente, não precisam do meu corpo A questão é achar alguém pra reanimar minha cabeça usando magia antiga Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque Que entende disso? Ela vai ajudar? Talvez sim Vamos tentar Se ela falhar, você morre Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara O próprio Odin cuidadice, acreditem A criatividade dele não tem fim Todo Santo Dia Isso Isso não é vida Pois bem Ah, não posso assistir Cara Se não puder me reviver, saiba de uma coisa O garoto Quanto mais demorar pra falar a verdade, pior vai ser Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre Tem muito sobre mim que ele não deve saber Bom Você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho Eu vou cortar a sua cabeça agora Tudo bem Que loucura, senhor A cabeça do cara ficou pendurada ali, velho Olha isso aí Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar com o vídeo por aqui A gente vai continuar o próximo Parece que vai estar muito insano o próximo episódio desse jogo Beleza? A gente continuando aqui Espero que todos vocês tenham gostado Se você gostou Você coloca aí Pingente de cabeça Comenta aí Pingente de cabeça Que eu vou saber que você ficou até agora Muito obrigado Todo mundo que ficou até agora É nóis Até a próxima Com o próximo episódio E é isso Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri